Olá pessoal, se você está vendo esse início é porque você provavelmente está assistindo a gravação dessa live Uma live que nós vamos falar sobre mulheres em construção, conheceram a ONG Incrível Que já existe há 14 anos, vamos falar um pouquinho mais desse projeto Então a galera chegando aqui, o tema de hoje é imperdível E estamos inclusive em outubro rosa, né? A gente precisa conversar sobre esse tema e temos uma convidada muito especial para falar desse assunto O pessoal está chegando aqui já, vou fixar o tema aqui também Que é Mulheres em Construção Uma noite, Cida A Fran está aqui já, vou adicionar a Fran já, que é a nossa convidada Para a gente bater esse papo E na sequência, a Bia, que é a fundadora da ONG Mulheres em Construção Adorei o nome, inclusive Boa noite Tudo bem, Fran? Boa noite, seja bem-vinda Boa noite, Rangel, boa noite a todos Obrigada Muito bom estar aqui para bater esse papo Um assunto super importante Em especial estamos também no finalzinho aí do outubro rosa Mas nunca é fora de prova de conversar desse assunto Tem uma galera chegando aqui já, a Fran E se apresente, pessoal, quem é a Fran? E como você chegou aqui para a gente iniciar? Lembrando que isso é uma abertura de um bate-papo na sequência Para a gente falar também com a Bia Mas a gente precisa conhecer um pouquinho a Fran Boa noite a todos Bom, Rangel, eu vou me apresentar Meu nome é Franciele Eu sou executiva de contas da ArcelorMittal E, bom, eu sou engenheira Desde o início da minha carreira Eu sempre trabalhei na siderurgia E trabalhei em área industrial E agora eu estou na área comercial E eu estou como executiva de contas No segmento de suspensão Então, traduzindo Eu vendo aço Para a indústria automotiva Legal Então, pensando nisso Eu acho que já deu para perceber Desde o início da minha carreira Eu sempre estive em ambientes Com pouca representatividade feminina Que são muito masculinos A carreira de engenharia Siderurgia O setor automotivo Então, isso trouxe para mim Realmente uma missão Uma paixão De realmente trabalhar um pouco Esse assunto E aí todo mundo está pensando Mas por que uma pessoa da indústria Da ArcelorMittal está vindo aqui Falar na construção civil E aí, há um ano atrás A Arcelor me convidou Para ser líder do grupo De equidade de gênero Do programa de diversidade Que nós temos na empresa E aí foi realmente um privilégio Poder trabalhar com isso Partilhar um pouco dessa vivência E é um prazer estar aqui hoje Para escutar e aprender muito com a Bia Essa iniciativa gigantesca Uma missão enorme De um valor gigante De nós, mulheres Poder ocupar todos os espaços Os espaços que a gente queira Estar De uma maneira de igualdade Então, é por isso que eu estou aqui Pobinho, Frão A ArcelorMittal Para o pessoal que não Eu acho que a maioria dos meus seguidores Conhecem Eu estou fazendo a ArcelorMittal Já há algum tempo Mas ArcelorMittal Talvez para o meu público É bem conhecido Que é um gigante A maior fabricante de aço do mundo Especialmente de aço Para a construção civil Essa barra reta Malha Que normalmente são os assuntos Que a gente traz aqui Mas ArcelorMittal Ela atua em mais setores Falou de aço Falou de ArcelorMittal Inclusive automotivo Você puder até dar essa pincelada Na construção civil E no automotivo Onde mais a ArcelorMittal São vários segmentos A gente tem a parte de construção civil E aí na parte da indústria Por exemplo Nós temos o aço Para a indústria automotiva Nós temos aço Para a indústria Para a energia Setor de energia Então torres eólicas Tudo isso São segmentos que a gente trabalha Tem um segmento também De fixadores Tudo que a gente chama Que são parafusos E etc Então São com aço Da ArcelorMittal Nós temos uma parte De uma joint venture Que é o Abel Gubecar Também que a gente produz Aço trefilado Arame Para Para Uma sede Para linha branca Desde o caderno Que alguém está escrevendo Tem aço ArcelorMittal Caderno que alguém está sentado Exatamente Tem o segmento de indústria geral E aí Realmente são vários Vários segmentos Estou de forjaria Então peças Forjadas Tudo tem aço ArcelorMittal Legal E você está Especificamente No de automotivo De suspensão Especificamente E uma gênera de contas Eu trouxe aqui Alguns Já há algum tempo A gente tem feito Algumas áreas juntos Engenheiras de aplicação Engenheiras de inovação Mulheres engenheiras Atuando Não é de hoje Então por exemplo A Margareth Ela não sei se ela está assistindo Ela ajudou a divulgar Deve estar na SelorMittal Antes dela nascer Então 20 anos 20, 15 anos atrás E eu acho uma coisa Super legal mesmo Que eu apaixono Essas coisas que eu gosto Da empresa E muitas dessas pessoas Estão há muitos anos Na indústria ali E criam um vínculo Que hoje tem sido Cada vez menos frequente Isso Então há uma identificação Mesmo Com a empresa Então eu Pessoalmente vejo As engenheiras de aplicação A Magra está aqui Não vou poder falar mal dela Ela estava na última palavra Com a gente Então muitas mulheres E a gente viajou Em vários lugares Mulheres em cargos Todos os cargos Então desde o chão de fábrica A grande gerência Da indústria E você disse Que faz parte aí Na SelorMittal De um núcleo De Explica pra gente O que é isso Pra gente Isso é super interessante Que você falou Porque a gente Realmente tem mulheres Em diferentes áreas Da empresa Por exemplo A gente tem Mulheres que operam Pontos rolantes A gente até fez um podcast Sobre isso As pioneiras Da SelorMittal Então Supervisoras Gerentes de área Nós temos Uma diretora industrial Na planta do sul Fluminense Então assim Nós temos várias Iniciativas desse tipo Mas a gente Há um ano atrás A SelorMittal decidiu Criar um programa Estruturado mesmo Pra pensar Nessas questões De diversidade E inclusão Dentro da empresa E aí foi criado Esse programa Que trata Das questões De gênero Então A questão De equidade De gênero Mas também De diversidade racial Diversidade sexual E pessoas com deficiência Então eu estou Como líder Desse núcleo Desse grupo De voluntários Que cuida Dos temas De gênero E aí São um grupo De voluntários Nós temos Quase 500 Voluntários E aliados Então é um monte De pessoas Realmente Engajadas Com a causa Que estão Sensibilizadas Com o tema E aí Nós trabalhamos Uma série De ações O primeiro ano Foi isso Começou há um ano Então nós Recém estamos começando Nós trabalhamos Intensamente Nas questões De sensibilização Das equipes Por que ninguém Sobre isso Não é assim A gente vai construindo Uma consciência Tem pessoas Que têm Uma consciência maior Tem pessoas Que estão nesse processo Mas está todo mundo Em construção Eu acho E aí Então nós trabalhamos Isso fortemente Nós também Trabalhamos muito Ações De engajamento Das lideranças Ou seja A gente sabe Que isso requer Uma mudança Cultural E depende muito Da liderança A liderança Pelo exemplo Então a gente Trabalhou Vem trabalhando Tem ações Muito para isso Outras ações Que a gente está fazendo Também É olhar para a carreira Dessas mulheres Ou seja As mulheres Que estão na ArcelorMittal Como está a carreira Delas Como que a gente Vem cuidando Disso Para que elas Estejam prontas Sempre para assumir Novas posições Novos desafios Quando a empresa Necessitar Além disso Isso também Envolve muito Trabalhar em políticas Benefícios E nós temos Um outro desafio Que é Aumentar A atração Da ArcelorMittal A atração De mulheres Nas operações Da ArcelorMittal Então para isso Também existe Todo um trabalho De preparação São uma série De ações Para trazer isso E aí a gente pode Às vezes A gente pensa assim Nossa É recém um ano Nós estamos Recém começando Tem muita coisa Ainda por fazer Sabe Mas Eu vou te dizer Que assim Está todo mundo Tão engajado Está tão intenso Sabe Está todo mundo Tão motivado Que assim Tem coisa que está voando Tem coisa que a gente Pensa assim Nossa Eu achei que isso Fosse acontecer Daqui um tempo Muito maior E já está acontecendo Sabe E agora Em 2020 Teve A ArcelorMittal Tem esse comprometimento Com a alta direção Com Londres Né É um desafio É uma coisa Do grupo mesmo Mas também A gente Em 8 de março Desse ano A gente assinou Também Com a ONU Mulheres Né Então mostrando Também o nosso compromisso Com a sociedade Em relação São as questões De gênero Ou seja Da gente Realmente Ser um impulsionador Um motivador Dessa causa Né Da gente realmente Trabalhar Fazer o nosso papel Né Como pessoa A gente pensa Que ArcelorMittal É uma empresa É uma empresa tão grande São Paulo São Paulo São Paulo Mas eu sou gaúcha Né Dá pra ver Inclusive a nossa convidada Na sequência Também é gaúcha E a gente vai ter Isso aí Essa Ó Gustavo tá aqui Arrasou Eu acho que era Essa ideia De mostrar A ArcelorMittal Preocupada Com a questão As empresas Tendendo A preocupar A gente não querendo Dar vantagem Pra ninguém Pelo contrário É igualdade Mesmo Pra que todos Possam Ser suportados No sentido De ter suporte Pra estar Aonde quiser Na hora que quiser E se capacitados Pra isso Obrigado mesmo Eu que agradeço E eu vou dizer Que eu tô muito feliz De compartilhar Esse momento E eu tenho certeza Que eu vou ganhar Muita inspiração Da Bia Aqui Que tem muito Pra ensinar Eu acho que hoje Vai ser Noite de inspiração Live de inspiração Obrigada Nossa Obrigado Pessoal A Bia vai entrar Com a gente agora E eu queria já Perguntar A galera que tá aqui Quem é Trabalho No setor De construção civil Cadê a mulherada Da construção civil Aí Enquanto isso Peço pra Bia Bia Manda aquele alô Estou aqui E eu já vou Te adicionar Pra esse bate-papo Aqui também Deixa eu pegar Aqui Deixa eu ver Se ela tá aqui Comigo Acho que ainda não Vou mandar um WhatsApp aqui Pra ela também Se tiver por aqui Manda um alô A Bia Recentemente Tava na mídia Mas não é um negócio De hoje A gente Aproveitou aqui Convidou pra esse bate-papo E conhecer um pouquinho Mais o que é Esse mulheres Pés em construção Chegou aqui Pronto Mandei um convite Pra ela Tá tentando Aê Adoro esse capacete Oi Rangel Eu também Tudo bem É lindo É lindo É apaixonante Até os homens gostam É muito chique Estamos muito elegantes A construção civil Apesar de tudo É isso aí Galera Então Já Vou até convidar o pessoal Clica nesse aviãozinho Aqui embaixo Chama mais gente Homens Mulheres Todo mundo pra assistir Porque a Bia vai contar Agora pra gente Uma história De algo que eu Tô curioso Pra conhecer A gente bateu Um papo Bem rápido Antes E tem muitos detalhes Que eu tô doido Pra perguntar Pra Bia Então primeiro Perguntar Quem é a Bia Tá E o que é Essa ONG Mulheres em construção Gostei do joguinho De palavra Muito inteligente O sotaque Não vai deixar Enganar De onde ela é Então explica Onde você está Por favor Quem é a Bia E como começou Esse projeto Bom Eu também falo Trilegal Que nem tu diz Mesmo Tá aprendendo A Fran Então é gaúcha Que beleza Vou Parar uma gaúcha aí Estamos juntas No embalo Primeiro lugar Boa noite Boa noite Boa noite pra todas E todos aí Que estão nos assistindo Que coisa boa Tá aí contigo Que coisa boa Ter essa oportunidade Mesmo de levar O nosso trabalho A gente que começou Pensando que nunca Seria ouvida Ou que demoraria muito Enfim Ser atendida A gente até Tem uma surpresa Quando vê grandes empresas Como a de vocês E imagina a sensibilidade Uma celulidade Enfim Entrando conosco Isso é Fantástico mesmo A gente entende Que os processos Das empresas Têm que mudar Porque o mundo Tá mudando E a gente Vê que algumas Empresas Estão acelerando Esse processo E a empresa De vocês Então Tá entrando Nas ODS Na ONU Com a ONU Mulheres Que a Fran Trouxe muito bem E nós também Estamos todos juntos Na mesma luta Mas eu vou dizer Quem eu sou Então Respondendo a pergunta Eu sou uma alemoa Brasileira Metida Alemoa Que vem já Da sétima geração Enfim De alemães E que é uma pessoa Muito simples Que veio de uma sociedade Muito simples mesmo E que conviveu A sua maior parte Do tempo Com mulheres Chefes de família E sempre Buscando projetos Que beneficiasse As mulheres Então eu sou Da área Terceiro setor Eu sou uma Empreendedora social E coloquei A mulher em construção A mulher em construção Antes era Mulheres em construção Mas a gente pensou Na mulher Porque é uma Construção social Que se faz Também Nós usamos A construção civil Como uma ferramenta De transformação Das mulheres Então Hoje é Mulher em construção A nossa instituição E ela veio Exatamente Para capacitar As mulheres Numa área Que é tradicionalmente Masculina E até para dizer Assim que a gente Também pode Se a gente quiser Então Quando eu vi As casas Enfim Tendo problemas No Brasil São quase 15 milhões De dias Que tem problema De infiltração Problema De não ter abertura Problema Infinitos Que tem nas casas Que a gente sabe Muito bem Essa pandemia Trouxe toda Essa realidade Brasileira A gente bateu De frente Com esse problema Todo De convulsão Social Que pode-se dizer Eu já vinha Preocupada A vida inteira Com isso Porque eu vi A minha mãe Quebrando a cabeça E fazendo Os próprios Concertos Em casa E sendo Enfim Se traduz Totalmente Em profissionais Que recebiam Em casa Que não faziam Bons serviços E a gente Aos poucos Foi metendo A colher E trabalhando Em conjunto Bom Isso quando a gente Era pequena Depois Quando eu fui Trabalhar No terceiro setor E trabalhei No serviço público Também Eu vi Que não tinha Política pública Direcionada Para a mulher Quem cuida Da mulher Quando na sociedade Toda a mulher Tem que cuidar De tudo Em casa Tem que cuidar De toda a família Mas quem é Que cuida dela E da onde Ela tem formação Muitas delas Não tem formação Alguma Então Muitos Semi-analfabetos São o mesmo Analfabetos Que tem ainda Muito no nosso País Então a gente Buscou Na realidade Na época Fazer uma formação Que fosse rápido Porque tudo Que é pedreiro Que chegava Que conhecia Também era analfabeto Por que as mulheres Tem muito sim Analfabeto Que é maravilhoso Isso não quer dizer Se tem conhecimento Ou não Mas a busca Pela titulação Ela é muito importante E se traduz No aspecto Cidadania Quando tu busca O teu querer O teu conhecimento Que ninguém te tira E eu comecei Com a ideia Bem simples Para 25 mulheres E na realidade Era uma ideia mesmo A proposta Era fazer um case Que desse sucesso Puxa Que legal Um município Bonitinho Nada mais De envolvimento Um município Que desse retorno Onde a gente Fizesse um curso E com a prática Da obra Beneficiasse a comunidade Ou se De uma comunidade Para outra A ideia era essa Isso 14 anos atrás É isso 14 anos atrás Quando todo mundo Dizia Isso não é coisa De mulher Isso é coisa De homem Então Vai tirar trabalho De homem Primeiro Nunca a mulherada Ia aceitar Por que Rangel 300 mulheres Vieram até nós E elas Vieram de cavalo A pé De bicicleta Atravessavam a cidade Arrancavam Cartazinhos De parado de ônibus Que a gente colocou Para fazer um curso De pintora Predial Isso foi tão bonito Tão bonito Porque logo em seguida Elas arrumaram Um trabalho Isso começou A mudar A vida Delas Começou A mudar A vida De quem De todos os lados Tanto da família Tanto daquela pessoa Que recebia as mulheres Na própria casa O relacionamento Entre as donas De casa Com elas Como tudo mudou Como era bacana Ter mulheres Dentro da casa Fazendo os próprios Concertos E aí começou Eu queria Dar uma parada Isso Em 2006 Mais ou menos 14 anos atrás Numa cidadezinha Do interior Do Rio Grande do Sul Que é um estado Uma região metropolitana É a região metropolitana É a região metropolitana Porto Alegre Que cidade é? Talvez tenha até gente Canoas 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 Isso Eu já fiz um projeto De um edifício Em Canoas Algum tempo atrás Que bacana Coincidência Que bacana É mesmo Olha isso Num país E num estado Conhecido como Barbaridade Que essa mulherada Vai tomar o meu espaço E aqui não é lugar De mulher E a própria Havia inclusive Um receio Seu Organizando a coisa E falou Olha Vamos fazer aqui Acreditando De verdade No projeto Mas será Que vem Alguém mesmo Pensando em 25 De repente Vem 300 E Foi uma primeira surpresa Digamos assim Foi uma adesão Maior Do que eu esperava Ou seja Colocando Vocês colocaram a mão Numa coia Que tinha uma dor Que você já sentia Que as organizadoras Que você já sentiu Mas que talvez Era maior Do que vocês mesmos Imaginavam Uma dor Entre aspas Com uma oportunidade Ou seja Não existia isso Um trabalho Voltado Para as mulheres E às vezes As próprias mulheres Sentiam Poxa Eu vou fazer um curso Eu quero aprender isso Mas quando eu vou fazer um curso Primeiro que não tem Em muitos lugares Não tem um curso Para fazer pintura Curso de pintura Não é um negócio tão comum Tem que aprender Fazendo com o outro Em muitos lugares De repente A oportunidade Para aprender A fazer direito E mais Num lugar Que ela se sentisse Confortável Em estar Ou seja Com outras mulheres E a partir daí Elas aprenderam Botaram a mão na massa Sentiram transformação Na própria capacidade Que com certeza Algumas delas Sequer Tinham Com certeza Que eram capazes De fazer aquilo Ou não Mostraram Para si mesmo Primeiro que eram capazes Eu acho que a primeira Transformação Vem na gente E aquela sensação De faça você mesmo Eu faço isso Até com os meus alunos De qualquer área O cara lá Olha que eu acho Que é um negócio Mega difícil E fica com medo O melhor que Bota a mão na massa E faça Poxa Eu consigo Eu sou capaz E aí Desperta algo maior Que eu acho que Essa sequência Capacitou mulheres Elas começaram A melhorar o respeito Em relação a elas mesmas As colegas Portanto Quando você eleva Sua própria autoestima E a sua própria capacidade O que está ao seu redor Te respeita também E aí É um efeito Que não tem como frear mais É mais ou menos Esse o início Então Tu decifrou tudo Na realidade O que O que a gente vê E É muito grande Eu acho que a sensação É muito grande Porque No momento que a gente vê Uma Uma dessas Trabalhadoras Uma dessas Uma dessas Alunas Ganhando dinheiro Com o seu trabalho E levando as compras Para casa E fazendo a diferença Na obra Ela traduz Em cidadania É esse cidadão Que a gente tem Que trabalhar A dignidade Do processo Do conhecimento E quando ela se percebe Como tu disse Assim como Tem os alunos Nós temos alunas Que entendem Esse processo Que elas aprenderam E botam em prática Não tem volta Porque a própria família Já também Começa a perceber Isso E a mudança É estrutural Ela começa Na família Em casa E aí A gente percebe A vizinha também Querendo entrar Na mesma situação Primeiro Botou a mão na massa Nós inclusive No nosso trabalho A gente tem Essa formação Inicial Primeiro ela bota A mão na massa Em casa Primeiro na comunidade Com a gente Depois ela bota A mão na massa Trabalha em casa E depois Então Ela talvez Vai pro mercado de trabalho Muitas vezes Ela Na maioria das vezes Ela precisa mesmo Vai à luta Mas também É oportunidade Para dizer Não A função civil Também é o mundo Meu As mulheres Também podem Sim Essa é a primeira Quebra E depois Por último E na realidade O maior É aquele Quando transforma Quando a multiplicação Chega Quando ela vai ensinar Outra pessoa A fazer Isso é muito bonito De ver As dicas Que elas passam Um para as outras Nos grupos Ai como é que eu posso Fazer assim 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 Com a minha casa Olha só Estou enfrentando um problema Aqui o mesmo No trabalho também E aí elas ficam Um mas posicionando Para a outra Ensinando Auxiliando Eu acho que esse É o engrandecer Nosso Do nosso trabalho Tu como professor Também Aliás você Estou falando Com o Brasil Mas tu bate Aqui de Porto Alegre De Canoas Rio Grande do Sul A gente fala Que é isso mesmo Quando a gente Passa para um aluno Uma informação E que muitas vezes Ele também vem Com um conhecimento E a gente tem que Respeitar esse conhecimento Que ele tem Então trabalhar Essa linguagem Esse processo Ninguém é melhor Que ninguém Porque a engenharia Precisa de trabalhadores E os trabalhadores Precisam da engenharia Então é tudo Não é aquela história De peão É a gente Fortalecer As profissões A grandeza Está no Eu sou pedreira Pensa que bonito Poder dizer isso Eu sou pedreira Eu sou pintora Então acho que a gente Contribuiu No engrandecimento Das profissões Principalmente Da constância civil Quando ela vinha Muito acanhada Quando Eu não tenho mais Nada para fazer Na vida Eu vou ser pedreira Sempre tem um cimento Para mim virar Não pode ser assim A gente tem que ter Uma qualificação Para isso também Tem que ter um aprendizado É esse aprendizado Que a gente busca Nada muito sofisticado Mas o mínimo possível De ser aplicado E corretamente Então foi por aí Que começou Então uma série de mensagens Já para você A Fernanda Que é de Esteio No Rio Grande do Sul Falou que o seu trabalho É de tirar o capacete Adorei Ai que amor Que amor Ela conhece A gente já reformou Em Esteio A gente já fez Uma parte da prefeitura E reformou Que estava muito feio E a gente foi lá Em aula E reformou Numa ação em conjunto Foi muito bacana As mulheres aprenderam E também foram para o mercado Quer dizer Deixou o espaço público Arrumado Construiu toda a coordenadoria Da mulher Deixou tudo bonito E ainda foi para o mercado De trabalho Quer dizer São ações simples Mas que Que fazem a diferença Então a Fernanda Possivelmente já conhece O nosso trabalho Lá em Efeio Também Ó A Irassema Falou que o trabalho Está aqui com você Se doa por inteiro Para ensinar Ó Irassema Um abraço A Nath Não conhecia a Bia Já virei fã A Samanta Fim aqui com a gente Só uma pausa Para valorizar A galera Que está aqui Acompanhando a gente também E Bia Vamos lá Vamos entender Você começou Primeiro Oferecendo Lógico O viés aqui Que a gente quer entender E mostrar para as pessoas É que a construção civil Ela é parte De um processo Então Você utilizou Uma ferramenta De capacitação Que foi um curso De pintora industrial É isso? Não Pintora predial Predial Inicialmente Pintora predial Para treinar Essas mulheres Como fazer uma pintura Na sua própria casa Ou na comunidade Num trabalho Como um todo E a partir daí Com certeza Foram necessário Mais coisas Então esse curso De pintura Ficou por quanto tempo E como foi Enganeando Outras capacitações E como que evoluiu isso Bia Do ponto de vista De cursos E de parcerias Bom Inicialmente A primeira parceria Foi com Com a empresa Que nos proficiou O material humano dele Que era um engenheiro Engenheiro Justamente um engenheiro químico Que nos auxiliou Num suporte Um momento Dentro da fábrica E ele se apaixonou Pelo projeto Então ele saia Da fábrica E ia lá Investigar Como é que estava O nosso serviço No asilo No fim Era um trabalho Bem bacana E a gente ficou Três meses Porque não era Todo dia Que a gente tinha aula Porque as pessoas Também têm Seus serviços Enfim Muitas delas São diaristas Vêm de outra estrutura Ou mesmo recicladoras Então tinha que respeitar Os horários Nós ficamos três meses Trabalhando com ferro Madeira E alvenaria Então tinha todo esse processo De como vamos fazer Ok A gente ficou três meses Mas até elas irem Para o mercado de trabalho Então Mas aí também A gente fez acordo Com o supermercado Com tudo que tinha Tinha um personal trainer Tudo Para ver mobilidade física As EPIs A necessidade Do uso das EPIs Tudo isso era abrangido Mas estávamos começando Até a gente pegar Uma metodologia Que foi crescendo Aos poucos O primeiro momento Foi aquele curso Depois demorou Mais um tempo Para a gente estruturar E ver o que a gente Poderia fornecer mais Porque o nosso sonho Era fazer O curso de cerâmica De pedreira Também Paráfilo de ferragem Ah, isso é coisa Para a mulher Que coisa linda O que a gente tem Em serviço de ferragem De propósito Para as mulheres Do que elas sabem fazer E como a gente tem Feedback importante Das empresas Quando nos trazem O reconhecimento Do trabalho delas Mas assim, então A gente fez parceria Então com as universidades E foi estudando Tinha uma linguagem Que era muito técnica Usada por profissionais Enfim, mais graduados E a gente começou A trazer pedreiros Daí era uma briga Só porque cada um falava Um contexto Até a gente chegar E montar um grupo Hoje a gente ainda tem Quatro homens Que participam conosco E eu costumo dizer Que só falta usar saia Porque eles são maravilhosos Sabem lidar com as alunas Tem um contexto Que a gente aprendeu Com eles na realidade A gente deve todo o respeito A esses professores Que vieram conosco E compraram a briga E foram para os interiores Hoje nós trabalhamos Em mais de 20 municípios Exterior do estado E eles viajando com a gente Ensinando outras mulheres Hoje nós temos Uma equipe formada Por eles Também de mulheres E que agora são As precursoras Dos novos cursos Eles ainda nos acompanham Mas de uma forma mais tímida Porque nós agora Nesse momento A gente só tem Nesse momento A gente nem tem nada Só aula online mesmo Pouquíssimas Que é dirigido a elas Mas assim A gente faz oficinas pequenas Então essas instrutoras É que mantém Esses grupos Os cursos grandes De uns anos para cá Está muito difícil A gente ter parceria Que também foi construído A duras penas Dixi de passagem Porque era uma coisa Bem para homens Ah, já está botando aí Só para ficar mais colorido Isso Fica parecido aí Que tu está bonito Aí no meio Nessa rosinha toda Fica mais delicado Está uma graça Ó, Rangel Olha aí Elas fazendo reparo De parede E pintura predial Então Esse espaço aí Que elas estão pintando No momento É um espaço Onde recebe As famílias De pessoas doentes No hospital É um espaço comunitário Onde as pessoas Ficam hospedadas Durante um período De Cachoeira do Sul E por isso A gente tem sempre Mas são oficinas Essas aí mesmo São oficinas Por mulheres E as demais Então a gente foi indo Nós conseguimos Construir um caminho Bem sério Tanto que em 2012 Eu fui indicada Para o Prêmio Claudio Em São Paulo E a partir dele Então houve Uma prospecção Também para a Europa E a Suíça nos viu Através da Humanity Foundation Que se chama Um programa Chamado Women Changemakers Onde eu sou Uma pessoa Que sou acelerada Como líder Que me ensina Como eu devo Ir aos outros Estados Enfim E outros países Também para a gente Levar a nossa ideia Então isso foi muito importante Depois o próprio Presidente Bill Clinton Recebi um convite Do ex-presidente Bill Clinton Para fazer parte Da iniciativa dele De uma das iniciativas Me tornei também Membership Uma membra Da instituição dele Em 2015 Em 2015 Fui para os Estados Unidos Fazer uma palestra E de lá para cá A gente pegou Assim um suporte Muito importante Muito bonito O nosso trabalho Mas a gente sempre Está buscando parceiros Pelas condições Que na realidade Trazem a construção civil De toda forma Ainda é uma inovação Por mais que a gente Tenha trabalhado Por mais que a gente Vai fazer 15 anos Em março Dia 8 de março Do ano que vem A gente vê Que é uma inovação ainda E que só a gente Conseguiu atingir Só 10% Do mercado brasileiro Então a maioria São homens ainda Que estão trabalhando E a gente precisa Chegar aos 70% Pela própria ONU Pela própria condição Que a gente está vendo Com as ODS Não só pela ONU Mas pelo mundo A necessidade do mundo Ver que mulheres Precisam também Estar no mercado Com os mesmos salários Com o mesmo direito Porque nada melhor Do que trabalhar Uma chefe de família Se tu estrutura ela Também a família dela Vai estar melhor Como eu já disse Lá no início Então quando tu vê Uma família feliz A sociedade começa a mudar E ela só muda Quando a mulher Também mudar Porque ainda é A mulher que cuida Da família Em sua grande maioria Então é uma preocupação Muito grande nossa Em ter condições Para a gente levar O nosso trabalho adiante E é uma dificuldade Bem grande Eu confesso Que para nós É muito difícil E é muito impactante O que a gente entrega Porém Ainda no Brasil Ainda é complicado A gente ter Parceiras Empresas parceiras E simpáticas Como a de vocês Que estão vendo nós E a gente conta muito Com esse apoio Para que a gente possa Seguir adiante O nosso trabalho Perfeito Vou até mostrar Mais fotos aqui Na sequência Vou mostrar um vídeo Para mostrar Está com a mulherada Está trabalhando Uma locação Que pinta assim Que é bonito E tal Mas que Mas que pega Não tem nada Olha que massa Está uma locação De obra Olha É até um prédio Bem grande E elas foram indo Foram fazendo E era um Lamaçal só E diz Não, não As mulheres trabalham Sim E tem esse envolvimento São situações Eu acho que Para o município É muito importante Aí está a turminha Que trabalhou lá Olha E foram indo E pegaram Um terreno Bem feio E elas conseguiram Construir Depois eu fui Até te passando As fotos Do passo a passo Pelo menos Para ter uma ideia De como é Que são As nossas atividades É assim Procurando do zero Que é a melhor coisa Que tem A prática Inserida com a teórica Como é que usa A ferramenta O uso É necessidade Das EPIs Para não ter problema Nas obras É direcionando direto Ali ginástica laboral Sempre envolvidos Ai quando a gente Podia fazer Agora a gente Não pode fazer nada É bem complicado Para nós Então aí Segurando as próprias Ferragens Elas gostaram muito De fazer Eu acho interessante Isso Que isso era uma coisa Para nós Ui A gente pegar O ferro Trabalhar com ele Enfim Olha ali Fazendo direitinho Aprendendo É claro que nós Ainda usamos Os mecanismos Mais simples Que a gente ainda Não tem nada De mais moderno Mas enfim Olha ali Aqui nós estamos Atendendo uma escola Num bairro chamado Guajubias Tem um alto Problema muito grande De violência Contra as pessoas E principalmente Das mulheres Nessa região Então a gente Foi trabalhar lá E no momento Que tu trabalha Uma escola É muito interessante Porque as crianças Começam a perceber Essa mudança Também de característica E começam a entender Que as mulheres Têm que estar Em outros espaços Desde as crianças Eles vinham para nós Diziam Ai a minha mãe Vou dizer para ela Para ela também Pode arrumar nossa casa Olha só Vou chamar ela E ali ó Abrindo espaços Abrindo parede Abrindo portas O que quer dizer A gente pode fazer O que a gente quiser Olha o piso Que bonito Foi indo E isso ganha quem? Olha lá A sociedade ganha É um projeto bacana Porque as escolas Estão enfim Se remodelando Precisando Correndo perigo Ali com problemas Enfim estruturais E mais básicos Olha ali A gente pegando Não tem cor Não tem idade Isso é bacana Sabe? A escolha A escolha é tua De vida Eu acho que isso Olha ali Aqui é uma aula Já Elas no quadro Estudando A aula teórica Que a gente sim Tem né Olha que bonito Gostou? Viu só? Que bacana né? Não olha É apaixonante Mesmo eu Daqui a tantos anos Continuo apaixonada De ver esse envolvimento De ver essa força Das mulheres E outra É tão simples né? Olha lá E a folia Olha ali ó É uma folia Toda vida Isso aí é um tipo De uma formatura Que a gente faz Pequenininha assim né? Isso aí foi a primeira turma Que a gente fez De alvenaria Aí essa já é bagé A gente fez um curso Bem bacana lá De cerama E tem sim Vai indo aí Com as construtoras Trabalha O nosso trabalho Em equipe A nossa turma Trabalhando né? Essa é a Fátima Que está de costas É a nossa instrutora Querida Ela é vice-presidente Da organização Aqui nós na China Na China não Desculpa Na Índia Com trabalhos Que são Que são Considerados marginalizados né? Então olha Ainda na Índia A gente já foi Para vários países Enfim Levando a nossa história Muito importante Aqui o Mapai Uma pintura Que a gente fez Na Mapai Interna Um grupo Aqui já trabalhando Elas trabalhando Com parceiros Aqui no caso A professora MRV E os grupos Que a gente vai formando né? O nosso capacete Que todas elas ganham E assim Estamos aqui Fazendo locação De obra No projeto do caldo Conselho de arquitetura A gente deu Para os arquitetos Aulas também E outras obras E outras obras Aqui vai indo Vai indo E vamos juntos A gente percebe Que trabalhar em conjunto Com os homens E trabalhar De uma maneira De uma maneira mais Equânime né? Que todo mundo Tem o seu direito Fica muito melhor De trabalhar A vida nos inspira A melhorar Olha Isso é uma Isso é uma formatura Que a gente fez Na Umbra Na Universidade de Umbra Que foi o primeiro Grande curso Que nós fizemos Para 300 mulheres Esse foi um curso Bem puxado Foi lindo Hoje a gente alcançou Mais de 5 mil mulheres 5 mil Mais de 5 mil Já se passaram por nós Olha ali Nós na rua Lutando Olha só Elétrica E assim foi indo As parcerias Também com o próprio Senai Também Que a gente já teve A gente é chamada Inclusive Para coordenar Algum processo interno Com mulheres Então sempre tem Um trabalho Que nos dignifica Que nos dignifica Entre a sociedade Junto É isso mais ou menos Bia Eu queria perguntar Tem algumas coisas antes A gente conversou Um pouquinho antes Algumas coisas Me chamaram Bastante atenção Porque assim A gente O meu público A maioria Bia É engenheiros Engenheiras Estudantes De engenharia Ou não estudantes Uma das coisas Que você comentou Na palestra Que eu achei legal Você tem dado palestra Inclusive aqui na Unicamp Em vários lugares E você mesmo Percebeu Essa migração Ou seja A própria Vamos falar ainda Da engenharia Contou Na engenharia civil A própria Turma de engenheiros A grande maioria Era homens E já há algum tempo Não é mais assim Tem sala Que tem mais mulher Do que homem Na sala de aula E eu vejo isso também Inclusive na pós-graduação Mulheres calculistas Que é um ambiente Muito masculino Também Ou engenheiras Ali lutando E aqui tem vários Acompanhando com a gente Então você percebeu Mesmo esse processo Sim Sim Foi um processo Que logo Me chamou atenção Porque no início Quando a gente começou A fazer as atividades Foi fazendo Os furtos Enfim Eu buscava A parceria dos engenheiros E via pouca engenheira E até inclusive Assim Muito tímidas Chegando no mercado De trabalho Extremamente tímidas E muito poucas E quando eu comecei A fazer as palestras Para a universidade Acho que foi Da 2010 Por aí que eu comecei Eu percebi Nossa Mas tem muito pouca mulher Mas era assim De contar nos dedos Sabe Na plateia Enfim 4, 5, 6 Nossa A maioria era de homens E a gente tem Um produto chamado Um dos nossos programas É Criadoras na obra E ele começou Da necessidade De capacitar Mulheres também Como arquitetas Engenheiras Para a mão na massa mesmo Só que esse O cimento batom É gratuito Para as mulheres E esse seria pago Então uma maneira De contribuir Com a nossa instituição E começaram a vir Mas a gente ficou Muito Era muito poucas Que vinham E a gente começava a falar Inclusive os próprios homens Vieram nos buscar Para a gente dar aula Para eles Era uma coisa Muito interessante Muito bacana Mas eram tão poucos Números Que a gente Meio que discutia isso E via Elas vezes Diziam que o ambiente Era muito machista Tanto da parte Dos professores Enfim Toda 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 construção Da aula mesmo E os homens E os colegas E depois Para minha surpresa Isso foi mudando Mudando E agora É quase 50% De cada lado Se não Às vezes A maioria Na plateia São as mulheres Nossa Como isso mudou O próprio pensar Do homem Mudou Em relação O pensar Dos professores Está mudando Que é muito importante Dos professores E fim Da universidade E também Os colegas Os colegas Vêm nos ouvir Porque essa geração Que está vindo É muito boa É muito legal Ela enxerga Diferente Ela não vem Da minha geração Que a gente não podia Tinha Sim, exatamente A coisa de mulher E coisa de homem Hoje não A juventude Participa muito mais Então Isso Eu sei Que é uma construção Ainda É cultural A gente ainda Tem muitos casos Assim como Não só de homem Mas como mulheres Machistas também Isso é dos dois lados Vem de uma cultura Que a gente tem Que encerrar Na Europa Isso é muito maior Aqui no Brasil É péssimo E no Rio Grande do Sul Pior ainda Porque bota as bombastas Socorro Sai perto Porque não querem Não entendem Não compreendem Mas geralmente Isso São de pessoas Que são de mais idade Os mais jovens Vêm vindo com outro olhar Por isso Eu creio Que a universidade Também esteja Recebendo mais mulheres As mulheres Estão com coragem De entrar E participando Mais com os homens Então acho Muito legal Eu me sinto Muito Muito agradecida Por estar sendo Chamada para as universidades Porque é uma maneira Nós Nós Na realidade Trabalhamos as pessoas Nós ensinamos as pessoas Que vão trabalhar Para os engenheiros Para os engenheiros Então a gente Já está preparando Esse campinho Para que eles entendam Quem está chegando Para eles E que o engenheiro Sozinho não faz a obra Nem o arquiteto É obra A obra é um time A obra é um time Ninguém sozinho O que é um time O que é um time O time de futebol De um só Não existe Ou de qualquer Outro esporte E quantos engenheiros E engenheiros Ah, eu estou formado Eu vou chegar na obra O mexe de obra Tira Tudo Chega lá Ele que manda na obra Não é? A gente cansa De ver isso Então hoje não Acho que O mestre também Está diferente A gente tentando Nas primeiras obras Que a gente trouxe Foi bem complicado Era terrível Tanto que ficavam Mulheres para cá Do um lado E homens do outro Trabalhando No fim A gente vê que Somos um time Também somos um time As trabalhadoras Vou lendo rapidamente A Valéria Engenheira Também A Lu A minha Inclusive Que lindo Esse engajamento Social feminino Mulheres e homens No mesmo patamar Mudança necessária Para a sociedade Mais justa A Iracema Falando que A mulher Na obra Gera desperdício Zero Mais caprichosa Mesmo Daniel Certeza que Isso vai crescer Muito ainda A Samanta Falou que Trabalhou na MRV Só vendo Para entender Tem a galera Dizendo aqui Que na obra Realmente É um processo Importante E aí A Iracema Comentando aqui Também Que ela é psicóloga E acompanha Esse trabalho Aí eu queria Perguntar alguma coisa Que a gente comentou Também Porque assim Eu estou falando De engenheiros Estou falando De pós-graduação Estou falando Que já é Um espaço Que realmente Precisa melhorar Mas a gente Tem vindo Uma melhora Um pouco maior Mas quando você Começou isso Você não começou Porque você queria Só as mulheres Podendo trabalhar Em obra Você começou Por uma questão Principalmente social As construções Malfeitas Casas Sem divisórias Uma série De questões Elas tocam Em assuntos Mais profundos Né Bia Em assuntos Que a sociedade Às vezes Tende O tema E não Querer tocar Mas casas Subcasas Subconstruções Além de gerar A pessoa Ninguém gosta De morar Numa residência Que não tem Uma pintura Que às vezes Nenhum acabamento Tem Que não tem Um esgoto Que não tem As mínimas Condições De conforto Digamos E de proteção E quando você Empodera As mulheres Que na maioria Das vezes Você comentou Elas eram Chefe Da família Na verdade Então Outros Não faziam Por ela Ela tinha Que se virar E não sabia Se virar E ela aprendeu A fazer isso Também Então A construção A capacitação De mulheres Especificamente Mas como um todo Gerando Transformação Social Ali Na ponta Tocando Em questões Mais profundas Queria que você Fale Que você falasse Um pouquinho Sobre isso Para a gente Na ferida Na ferida Mesmo Porque a gente Vê nos jornais Todo dia Essa transformação Que a gente tem A gente vê Esse processo A pedofilia Que gera Não ter portas Relacionamentos Que são feitos As casas Que não tem Porta Que não tem Separação Que não tem Muitas vezes Janela São cubículos Muitas vezes São cubículos Mesmo Que nem janela Tem Que é só uma peça E que é tudo Ali Então a gente Na realidade Para nós É muito confortável Falar se a gente Não está lá Vivenciando isso Vivenciando a questão Das crianças Enfim A educação Vem da onde Se ela vai aprender O que Ela vai para a escola E vai ver O que em casa Então Isso nos toca Profundamente E é por isso Que a gente começou A ensinar Para elas Verem que elas Têm direito A outro mundo Também E a partir Deste mundo É como transformar ele A Iracema Gabardo É nossa psicóloga Ela faz parte Do grupo Do nosso grupo De apoio E dá muita sustentação Para nós É muito importante O trabalho Nós temos uma ferramenta Chamada Seio Sports Para trabalhar O monitoramento Dessas mulheres Então O que a gente percebe É que existe sim Os problemas Os problemas De violência Ocorrem Porque não temos espaço Muitas vezes Nós não temos Nem porta de saída Uma porta de fuga Uma porta de fuga Para sair Recentemente A gente fez uma Foi trabalhado Uma cartilha Junto do CAL RS Trabalhada a questão De gênero E nesse espaço E nesse espaço De tempo A gente construiu Processos De moradia De como é que seria Melhor para as mulheres Espaço Até onde elas Possam ficar sozinhas Muitas vezes O filho vai fazer um dever Faz ali na sala Faz com todo mundo junto Brigando Xingando Não tem nem espaço Para nada E nem porta Para fugir Caso tenha que fugir Porque a gente tem que pensar Em tudo Na falta de iluminação No espaço No dia a dia No espaço De segurança A casa Hoje A casa sempre foi Na realidade Um lar Onde a gente teria Que ter o conforto E não é bem assim Que acontece Muitas crianças E muitas mulheres Têm medo De voltar para casa Então a gente trabalha Nesse contexto De profissionais Da altura Daí na cima Gabardo Tenta-se com o grupo E com as próprias Com as nossas parcerias Para ver com as prefeituras E vir para atender As mulheres Que estão com mais problema É o que nós podemos fazer No momento É muito maior Agora, claro Quando se trabalha em grupo Tu tem um entendimento E aí Quando essa mulher Muitas vezes Tem um problema De violência Ela também Vai buscar O auxílio Do grupo E aí Ela se entende Mais do processo De conhecimento Para não precisar Voltar para casa Ou as estruturas Que se tem montado Delegacia da mulher Em função Do problema Da violência Que é o que mais acontece E é justamente Por causa Desses espaços Que não existem É lamentável O que se vê Quando se vai Quando se vai Nas comunidades Então Ela É muito mais Do que números Né, Bia Isso é muito mais Do que números Né Você falaram Números sensacionais 5 mil mulheres Treinadas 20 municípios Presentes Um projeto Começou Com 25 pessoas Mas O que impacta Porque uma transformação De uma família Ou de uma mulher Ela não impacta Ela só Ela impacta Com certeza Toda uma vizinhança Né Pois é Eu acho que É esse que tem Que ser buscado Esse trabalho Em equipe Demonstra Que a gente Possa Seguir Sabe E que Trabalha em equipe Para que elas Entendam Se compreendam Enquanto ser humano Que muitas delas Muitas vezes Não tem nada Não tem Nem documentos Das crianças Ela não tem Direito a nada Nem Nem a um auxílio Nem algum auxílio São pessoas anônimas Muitas vezes Que chegam E que não tem São nenhuma de vida Tem meninas Que a gente Tem moças Senhoras Enfim Que a gente conhece Que nunca saiu Da sua cidade Não sabe Nem A gente vive Num tempo Que a gente Não entende Mas existe Muita dificuldade E aí como Tu vai mandar Para o mercado De trabalho Uma pessoa Assim que não Sabe Nem como lidar Que ainda Acredita Da supremacia Masculina Que é ele Que coordena A casa Ele que controla Então a mulher A apanha Porque está Na cultura E ela tem Que apanhar Mesmo Então O que Que isso Agrega Aos filhos E a gente Tem que pensar Nisso O que agrega Na família Ele só Progride A questão Da violência Só Então por isso A gente tem Que ter um timaço No meio Sempre E isso Tem que buscar Parcerias A Iracema Mesmo Atende Quantas mulheres Com problema De câncer Ela atende Voluntariamente E sempre Está trabalhando Em questão Da situação De tristeza Enfim Das perdas Das mulheres Esse é Um foco Porque a perda É nossa Sempre Então De que maneira Trabalhar isso Para que realmente A gente cresça Então a galera Timassa A sua aqui Galera mandando Grande Bia Batalhadora Incansável Na inclusão social E esse trabalho De empoderamento E autonomia Das mulheres Quer dizer Ela poder ser Igual a Samantha Comentou aqui Ser o que ela quiser Estar onde ela quiser A escolha Tem que ser dela E na sociedade Que escolhe por ela Mas eu queria Voltar no começo De novo Bia Não é barato Fazer isso Não é simples Fazer Você com certeza Doou-se muito Assim com várias Outras mulheres Tem várias pessoas Falando que virou Sua fã Se identificando Com isso A gente está Tocando realmente Em algo que Usualmente Estou tocando Em coisas mais técnicas Que isso tem Que ser feito Isso é muito importante Mas isso é só Um pedaço De um todo Por isso que a gente Está contando Um pouco dessa história E como você conseguiu O grano Para tudo isso Vim falar Por aí Que você precisou Vender até a sua casa É isso Conta isso aí Para a gente Bom Eu vinha De uma situação Mais ou menos Confortável Eu tinha um bom trabalho E tudo Mas eu tive que Largar ele Porque realmente O serviço público Me cansou muito No sentido De não dar o retorno E eu já tinha mais idade Eu realmente Queria mudar O que fosse um pouquinho Do meu mundo Que eu vivesse Nada mais Eu acho que eu tinha Um propósito Tenho um propósito E continuo trabalhando Por ele Isso é Isso é fatídico Agora Na época Realmente A gente buscou Parcerias Eu não tenho Condições financeiras Não tinha dinheiro Não tinha grandes dinheiros Enfim Sim Eu amputava Para o meu trabalho E a questão De locomoção Era tudo Os custos próprios Agora Quando a ideia Era levar Para uma empresa E essa era O plano A E não tinha O plano B E a empresa Adorou a gente Ficou alucinada Meu Deus Eu quero elas Só que Ela foi vendida Para o multinacional E isso levou um ano E aí ferrou Para a gente Porque a gente Estava pronto Para encarar o Brasil Porque já tinha Projeto pronto Estava enlouquecida Trabalhando pelo projeto Mas Deu errado Não tinha plano B Sabe como é que é E aí eu voltei Para o mercado de trabalho Voltei para a área De eventos Eu também sou tradutora Busquei Porque o alemão Imagina Alemão aqui Entra E aí Para um clube Daqui De Porto Alegre Enfim E aí Fui Trabalhei Em um período Mas Era alucinante O que entrava em contato Com construtoras Querendo um médico Para trabalhar Mulheres pedindo Para fazer curso Tinha De todos os lados Vinha assim Eu não acredito Isso tem que dar certo Eu pegava Um final de semana E durante a semana mesmo Às vezes eu saia Trabalhava nisso Trabalhava no meu período Que eu pudesse Mas igual Eu estava vendo Que estava exaurido O negócio E agora O que eu vou fazer Bueno Eu tinha uma casa Em Gravataí Quando eu morava Eu já estava com a minha mãe Morando com a minha mãe Em Canoa E aí Na cidade de Canoas Que ela também já estava velhinha Enfim Eu vim morar com ela E as minhas duas filhas E aí Eu vendia a casa Eu disse Eu vou apostar Só que o seguinte Eu nunca pensei Que isso ia levantar Tanta polêmica Olha, tu acreditar Para mim O empreendedor É isso Ele pega Eu acredito na ideia Eu vou lá E largo Porque isso é a diferença É tu acreditar naquilo Que aquilo vai trazer resultado Que aquilo vai trazer E eu Se eu tivesse mais casos Hoje eu venderia Porque eu acredito na ideia E eu colocaria mais Mais recursos Para que a gente pudesse Realmente Andar cada vez mais Porque se na época Eu vou te contar Seriamente Na época eu tinha um bom salário Eu vivia bem Hoje eu sou milionária Em todas as dificuldades Porque eu nunca imaginei Que eu ia dormir Tão tranquila E tão bem Comigo mesma Sabe? E vendo Não durmo melhor Porque eu sei Da dificuldade que está aí fora Mas eu hoje me considero Eu não preciso mais De grande dinheiro Eu quero ver Eu quero ver a alegria Eu via várias Eu via várias Como tiveram a transformação É tudo bonito Tudo ajeitado Porque tem um salário Tem um aprendizado Que ela aprendeu Que foi a luta É uma academia O corpo mudou A cabeça mudou E aí consecutivamente Todo mundo muda Isso nos traz alegria Por isso que eu digo Hoje eu sou milionária Na época eu vendia a casa Venderia de novo E de novo E de novo Quantas vezes fosse necessário Para que eu pudesse Ter condições É claro que eu tive Amigas assim Fabulosas Esse pessoal Que nem era Tema Gabar Que foi inestimável O que faz Para o nosso trabalho São pessoas Que estão com a gente Então eu sou milionária Junte Entende? Porque está todo mundo Ganhando com isso Quando a gente vê Que as pessoas Estão felizes Para nós Isso é importante Algumas coisas Eu ouvi falar Nesse sentido, Bia Primeiro Que às vezes Você não pode mudar O mundo inteiro Mas você pode mudar O mundo de alguém E às vezes Você conseguir mudar O mundo de alguém Já é suficiente Você está tocando Em propósito E eu também Já ouvi falar Que as pessoas O que faz As pessoas Que te tornam Uma pessoa mais próspera Não é o quanto Você tem de dinheiro É o quanto Você pode dar De si mesmo E daquilo que você tem Então isso é muito Mais prosperidade O quanto você pode dar E quando você dá Você está transbordando E você transbordou Sem dúvida Em várias pessoas Inclusive em mim aqui Porque propósito É o que toca O propósito É o que faz diferença No final das contas É o que fica É o seu legado É o seu propósito É o quanto você gerou De transformação Nas pessoas Que às vezes Você nem conhecia Porque com certeza Você não conhecia Todas as 5 mil mulheres Não E sabe É evidente A gente pensa Puxa vida Eu já estou com 62 anos E eu vejo a luz E a inspiração A volta Entendeu Eu aprendi com a minha mãe Quer dizer A minha mãe Já me ensinava Quer dizer A gente pega Às vezes A ideia Que eu vejo O que eu penso É o seguinte Pega uma ideia Pequena que tu tem Aquilo que te dá Dá vigor na vida Que te faz sorrir Que te faz preencher A minha mãe gostava muito De uma casa bonitinha Toda ajeitadinha E ela buscava Isso não precisava De muita coisa Entendeu Ela buscava Através do conhecimento Dela E o da gente mesmo E a gente foi vasculhando E foi fazendo Ela tem uma casa Muito bonitinha Foi ela Ela que fez Mas a construção Do espaço É um motivo O entorno A construção O modo como foi feito É que foi a diferença E essa diferença Que faz valer Na nossa vida Eu acho que Ela deixou um legado E ela partiu Ela partiu esse ano No início do ano E com 94 anos E eu já estou com 62 E eu quero ser Muito feliz ainda Assim ó Como ela Ter um monte De gente em volta Porque é o que a gente Deixa na vida Não adianta Ter muito dinheiro Estar envolvido Segurando tudo que pode Mas mil vezes Ter um monte De alegria De afeto De carinho Na nossa volta E eu acho Que ele transpira Não que as pessoas Podem dizer Ai que lindo Que tu fez Não é isso Vem da alma Do processo De transformação Que tu é capaz De fazer Eu não acho Que eu fiz Grande coisa Até eu acho Que eu dei A isca Tipo Vamos embora Vocês querem mesmo Quando todo mundo Dizia que não E aí O que eu suscitei Na realidade Foi a expectativa De cada uma Que todo mundo Queria isso Só não sabia Eu só comecei Porque na realidade Hoje Quem merece Todos os louros São as mulheres Que aceitaram o desafio São elas que merecem Porque elas vieram Pia Sensacional A gente está chegando Em hora de live Que a gente bateria papo Aqui noite adentro Sem dúvida nenhuma Eu queria deixar Aqui um convite Para todos Que quiserem Se envolver Com o projeto Entre em contato Com a Bia Qual que é a melhor Forma das pessoas Que se identificaram Com isso Bia Que bateram Com o mesmo propósito Diz que quem Acha muita desculpa Quem tem muita desculpa Quem encontra muita desculpa Não tem tempo Para achar soluções E você Abandonou Todas as dificuldades Igual a Iracema Está comentando Malas pesadas De ferramenta Falta de dinheiro As dificuldades São gigantescas Dificuldades culturais Dificuldades E foi lá E fez E está fazendo E eu acho Com certeza Muitas pessoas Encontraram Ou perceberam O mesmo propósito Como que essas pessoas Podem Te ajudar Ou podem Se aproximar Do projeto E tornar Isso Cada vez Mais amplo Que é essa A ideia Bom A gente Hoje Está trabalhando Para ir Cada vez mais Para São Paulo A gente está buscando A parceria De São Paulo Vários locais A gente tem a Camila Aliadete Que é a nossa coordenadora E está buscando Que a gente se expanda Mesmo pelo país Vai em busca De mais trabalhos E fornecer mais trabalhos Porque a gente não recebe De pedidos A gente não consegue Atender a demanda É lastimável O nosso principal desafio Agora É manter A nossa Novas oficinas Fortalecer As mulheres Aquelas que já sabem Alguma coisa Porque tem que estar Sempre fortalecendo E trabalhando O seu conhecimento próprio Isso é um grande desafio A gente não tem condições De estrutura monetária Mesmo Então a gente busca Grandes parceiros Em São Paulo Para que a gente possa seguir E aqui também No Rio Grande do Sul Mas à medida De que for possível Entrar em contato Conosco É simples É só entrar lá No nosso site www.mulhereinconstrução.org.br Sempre no singular Mulher em construção Depois aqui mesmo No Instagram Que é o Mulher em construção Underline oficial O Facebook Que é o Mulher em construção Quer dizer Os caminhos são esses Os caminhos ali Escreve para nós Que a equipe Entra em contato Uma chega lá Responde E vamos à luta E a gente está sempre aberto Para nossas parcerias Para voluntárias E também queiram participar Com a gente Sejam bem-vindas Mas o que a gente Precisa agora É tocar Esse ano Foi bem complicado Porque a gente Enfim Tinha programado Para atender 890 mulheres E não conseguimos Atender Só apenas Aquelas Que estão Participando conosco E os apoios A gente engrandece A gente engrandece Uma coisa muito maior Que é a construção civil Como um todo Como uma transformação social Como um todo A gente agradece demais O Bia Esse processo de vocês A importância Que vocês têm Um impacto social gigantesco Isso é impressionante Eu queria dar Dois últimos recados Aqui A gente já está Em uma hora e pouquinho De live Primeiro é essa Se você se identificou Fez sentido Para você Te emocionou Assim como me emocionou Tem que ir além Porque só é emoção Só ficou aí Não resolve nada Não é isso Então entre em contato Com a Bia Entre em contato Com a equipe dela Pelos meios Que ela comentou Está o site aí também E vá além Faça um pouquinho mais Transforma onde alguém O segundo é Essa live Assim que eu terminar Eu vou deixar ela gravada Aqui no meu Instagram Disponível Então o pessoal Que está assistindo Compartilha Coloca nos seus stories Manda em grupos Para que mais e mais Pessoas possam Ver essa história E mais pessoas Possam conhecer o projeto E por último O último convite É que No dia 5 Do mês que vem Nós teremos Uma etapa Do programa Mestre O Celu Amital Um programa que Já existe Já há muitos anos Que é uma carreta Que a gente Em vários lugares Esse ano Não aconteceu Presencial Ano que vem Se Deus quiser A gente vai ter Mas teremos Uma etapa Dele online No dia 5 Do 11 E as inscrições Podem ser feitas Eu vou colocar No meu stories Quem quiser se inscrever É um treinamento técnico Eu vou estar Com o professor Com parte dessa equipe Ali ensinando técnicas De construção mesmo Falando desde a fundação Até o acabamento Acontece no dia 5 De 11 É gratuito Qualquer um Pode se inscrever E vai ser As 18 De 8 horas Então esse convite Para a galera Também se inscrever No programa Mestre O Celu Amital No dia 5 Do 11 Bia Se quiser se despedir Da galera Olha Eu agradeço Toda turma Que estava aí A minha turma Querida Que eu amo De paixão Aqui Rangel Enfim Todos vocês A Celu Amital Enfim Toda Toda essa Importância Em nos enxergar Mas e dizer Para todo mundo Que se inspire Em si mesmo Muitas coisas A gente tem que achar Mas está dentro da gente Fora não está Não é porque eu falei Não é porque é isso Mas olha para dentro de si Tenha calma Te escuta Que está lá dentro A mudança E essa mudança Vai transpirar E por fora E não é dinheiro Que vai trazer Não é dinheiro Para fazer a mudança E sim aquela busca Acelerada Por processo Mas sim muito mais No próprio autoconhecimento Muito obrigada Pelo espaço Obrigado Bia Galera Imediatamente A live vai ficar Disponível lá Compartilha Manda Porque essa história Com certeza Precisa chegar a mais pessoas Um abraço Bia Aprendi muito Mesmo Com muito carinho Eu ouvi aqui O que você tem a dizer E aprendi demais Um abraço Nós vemos por aí Vamos ver Um abraço Um abraço